O que está acontecendo com Cristiano Ronaldo? Saiu brigado do seu time de coração, falando mal de tudo e de todos. Brigou com o técnico da seleção de Portugal durante a Copa do Mundo e por causa dessa briga quase desistiu da Copa do Mundo no meio dela. E essa má fase no futebol e essas brigas podem ter uma explicação bem triste e tem a ver com a morte do seu filho durante o nascimento. Cristiano Ronaldo foi 5 vezes o melhor jogador de futebol do mundo. Ele conquistou tudo isso sendo um jogador dedicado em seus treinos, dietas e jogos. Por causa dessa dedicação, todos pensam que ele pode passar os 40 anos jogando futebol em alto nível. Mas hoje ele passa por uma fase ruim e não é o mesmo jogador que sempre foi. Enquanto Messi com seus 35 anos e Modric com seus 37 anos jogaram a Copa em alto nível, Cristiano Ronaldo com seus 37 anos não conseguiu. Mas o problema de não ter jogado aquilo que nós esperávamos não tem nada a ver com sua idade e muito menos seu físico. Dava para ver que ele estava muito bem fisicamente na Copa do Mundo. A verdade é que o problema dele pode ser psicológico, que vem sendo acarretado desde a morte de seu filho no nascimento. E quem pode ter tido a resposta para esses problemas na vida de Cristiano Ronaldo é a doutora Ana Beatriz Barbosa. Psiquiatra conceituada, ela falou sobre a fase ruim de Cristiano Ronaldo na Inteligência Limitada. Então confira agora o que ela disse. O que mudou foi uma coisa que mudou. Eu acho que o Cristiano Ronaldo tem um perfil de personalidade extremamente perfeccionista. Sim. A gente vê pelo tanto que ele se dedica. E o perfeccionista tem uma coisa que qualquer falha ele se atribui a uma culpa enorme. De alguma maneira essa culpa da perda do filho, porque eram gêmeos, né? Morreu o menino, morreu o menino e ficou. Em algum momento ele tem um processo de culpa, que é o que eu não vi, o que eu tinha que ter visto, o que eu poderia ter feito. E isso acaba levando a pessoa, porque assim, sentimentos de culpa, quando não são verdadeiros e não são, né? Porque ele se afogou numa piscina porque o pai estava lendo jornal. É, não foi. Ou ouvindo música e não viu. Foi porque tinha que ser. E ele não suporta os erros, né? Então, desde então, me parece que ele está tendo uma coisa de culpa e culpa excessiva caminha para a depressão. Então, eu acho assim, ele não acha que é o fracasso. Ele é um cara que se quiser jogar até 42, ele joga porque ele tem um poder de dedicação, de abrir mão de qualquer prazer, de treinar ininterruptamente, né? E ele valoriza tanto esse esforço que eu acho que essa culpa da perda do filho não bateu bem. Não bate bem para ninguém. E está indo para todo o resto da carreira dele, né? Eu acho. Porque ele nunca foi assim. O que é o perfeccionismo? O perfeccionismo é um tipo de comportamento caracterizado pelo desejo de realizar todas as tarefas de modo perfeito, não sendo admitidos erros ou resultados pouco satisfatórios para o seu padrão. A pessoa perfeccionista normalmente possui o alto padrão de cobrança sobre si e também sobre os outros. Dá para perceber que Cristiano Ronaldo deve se cobrar muito. Ficou evidente quando ele saiu chorando quando Portugal foi eliminado na Copa do Mundo. Aquilo não era esperado. O Marrocos foi uma seleção que surpreendeu na Copa, mas Portugal naquele jogo era o grande favorito. Mesmo com Cristiano Ronaldo no banco, que entrou depois e não conseguiu marcar nenhum gol contra o Marrocos. Porém, o perfeccionista não só cobra ele, mas também os outros. Nos jogos dá para ver que Cristiano Ronaldo reclama de tudo. Reclama quando não tocam para ele, quando finalizam errado, em vez de tocar para ele, reclama quando dão passes errado para ele. Ele não para de reclamar. Ele é um típico jogador chorão. Que, no entanto, essas reclamações e cobranças foram para fora de campo também. Em novembro, Cristiano Ronaldo detonou até o seu clube atual, o Manchester United, dizendo que se sentia atraído pelo clube e que não respeitava o técnico porque ele não se sentia respeitado. E isso fez ele reincindir com o Manchester bem no início da Copa do Mundo. E durante a Copa do Mundo, ele teve desentendimentos com o técnico da seleção por ser substituído em um jogo. E segundo a imprensa, Cristiano Ronaldo ameaçou deixar a Copa do Mundo por causa desse desentendimento. Mas segundo a Dra. Ana Beatriz Barbosa, onde eu me baseio essa teoria sobre a má fase de Cristiano Ronaldo, o que de fato desencadeou tudo isso, foi a morte de um filho no nascimento. Eram gêmeos que a esposa de Cristiano Ronaldo estava esperando, uma menina e um menino. Ela teve a menina, que se chama Bela, mas o menino, que se chamaria Anjo, morreu ainda na barriga da mãe, em 18 de abril de 2022. E por causa de seu perfeccionismo, ele pode estar se sentindo culpado pela morte de seu filho. Afinal, o parto não aconteceu como ele esperava, ou seja, não aconteceu com perfeição. E isso para ele, um perfeccionista, é muito mais do que ruim, é extremamente péssimo, é se sentir culpado. Em entrevista, ele disse que tem a cinza do filho guardado em sua casa. As cinzas estão comigo, assim como as do meu pai. Fico em casa, é algo que eu quero ter para o resto da minha vida, e não jogar no oceano. Guardo comigo, próximas do meu pai. Tenho uma pequena igreja, uma capela em casa, onde guardo. Falo com ele sempre. Eles estão do meu lado, me ajudaram a ser um melhor homem, um melhor pai e uma melhor pessoa. Tenho orgulho das mensagens que eles me mandam, especialmente meu filho. Cristiano Ronaldo trata como se o filho não estivesse morrido. Ele ainda está apegado à morte do filho, e é muito provável sim que ele se culpe muito pela morte de seu filho. Então, essa fase ruim no futebol de Cristiano Ronaldo, que está passando, não tem nada a ver com sua idade, habilidade e físico. Ele deve treinar muito, com certeza. Está em excelente forma, mas somente com essas brigas no Manchester United, a seleção de Portugal e a perda do filho tem feito ele estar mal psicologicamente. E é isso que a doutora Ana Beatriz Barbosa fala, e eu concordo com ela. Você também concorda com a doutora Ana Beatriz Barbosa? Você acha que um dia o Cristiano Ronaldo vai voltar a jogar em alto nível? Ou é só a idade dele que está chegando? Deixe sua resposta nos comentários. E não se esqueça de deixar o seu like. E se ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Valeu turma, e até a próxima.